Olha só, você sabe que hoje a gente trouxe um tema todo especial, voltado pro Dia dos Pais. Eu recebi esse lindo aqui comigo pra falar sobre dicas para os pais de como se vestir. Na verdade, para os homens, né? Porque os homens, ultimamente, eles se esqueceram que tem diversas formas de se vestir, de se arrumar e podem, na verdade, né? Não é só pra uma pessoa ou outra. Todos os homens podem se arrumar e ficarem lindos, viu, gente? Como o Domingo é Dia dos Pais, a gente aproveitou também pra trazer dicas aí de presente pros nossos papais que estão na nossa vida, né? Bom, recebo esse maravilhoso, é o Onem. Isso. Ah, acertei. Nome diferente, né? É super diferente. Eu pensei que era Rone, mas é Onem. O Onem, gente, é consultor de imagem, né? Como foi que você entrou nesse mundo, Onem? Ótimo, Tepan, primeiramente... Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Então, eu comecei a gostar sobre o mundo da moda masculina quando eu estava ainda no final da minha adolescência. Foi? Olha só. Eu encontrei ali um conteúdo na internet, eu comecei a consumir aquele conteúdo. E aí, no início, quando eu comecei a mudar meu estilo, os amigos começaram ali a brincar comigo, a falar... Hum, aceita. Eita, tá bonito. Mas olha, às vezes as pessoas querem elogiar, mas aí acabam segurando, né, Onem? É desse jeito. É desse jeito, então depois eles começaram a pedir dicas. E aí, depois de alguns anos, eu continuei a consumir aquele conteúdo, buscar bastante, e aí depois eu fiz, não, eu posso trabalhar com o que eu gosto. Olha só. E aí eu decidi me profissionalizar e trabalhar, de fato, com o que eu gosto, que é consultoria de imagem e transformar a vida de muitos homens. Aqui, em Terezina, ainda não tinha muitas pessoas que trabalhavam com esse segmento, né, Onem? É, eu sou o primeiro homem consultor de imagem que trabalha para homens, né? Olha só, que bacana. E aí já tem mulheres, muitas mulheres trabalham com mulheres, né? Mas eu sou o primeiro homem trabalhando com homens mesmo. Porque homem é mais difícil, né, Onem? Ou não? Ou é mito isso? Assim, hoje está se tornando melhor. Então, o homem tem uma resistência um pouco maior. A mulher, por si só, ela já tem aquele cuidado maior com a imagem hoje. Mas quando a gente vê, talvez, há 100 anos atrás, os homens tinham um cuidado muito grande com a sua imagem. Mas hoje está melhorando. Até mais que as mulheres, né? Aí meio que mudou o decorrer do tempo. E aí o homem agora também está voltando a se olhar mais, né? Sim, com certeza. Já houve uma época que o homem se cuidava ainda mais do que a mulher. Pois é. Mas hoje o homem está buscando melhorar. Então a gente vê que cada vez mais abrem, por exemplo, novas barbearias, novas lojas de roupa. Muito! Porque o homem está se cuidando. E isso é muito positivo. É, é um ponto positivo. E um ponto positivo também para o mercado, né? Que movimenta ainda mais o mercado. O homem, ele trouxe algumas opções que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês de peças coringas que os homens podem estar usando para facilitar a vida, né? Sim, sim. Se bem que o homem, quando coloca uma calça e uma testante, dá raiva. Né? A gente tem que se emperequetar toda. Olha aí, o Henrique. Botou uma camisa, a calça e o tênis branco, tá um gato. Ele tá muito estiloso, viu? Não é? Parabéns. Olha aí, o Chica tá em raiva. Aí a gente tem que se emperequetar toda. Olha aí, o Pepe. Colocou o estilo dele com o chapéu, a camisa. Característico da sua profissão, top. A gente não. É cabelo, é terno, é maquiagem, é acessório. Ah, gente, isso é injusto. E aí o homem tá de qualquer jeito, não dá, né? Não é, não pode. Eu sempre falo. O homem, como você falou no início, a gente pode colocar a nossa personalidade, eu falo assim, personalidade no jogo, né? Como assim, nós podemos nos vestir de uma maneira, evoluindo mais o nosso estilo, né? Olha só. O exemplo, inclusive, vocês dois, parabéns pra vocês. E olha, parabéns, né? Olha só, Pepe. É sincero, é sincero. Eu sou sincero. Cada um no seu estilo e dentro do seu mundo, né? Isso, perfeito. Então o homem consegue evoluir o seu estilo dentro do seu mundo, mas sempre lembrando, poxa, eu tô saindo com minha esposa, com minha namorada, enfim. É um primeiro encontro, talvez, também, independente disso. Vá bem vestido. Ela tá se cuidando, se cuide também. Se cuide também. É verdade, homem. Gente, tem dia que meu pai sai lá em casa e, meu Deus do céu, pai, pra onde é que o senhor vai? Tô falando aqui, gente. Mas, realmente, tem dia que ele bota umas camisas aqui, só pra Jesus na casa. Gente, você vai dar vontade de pegar e queimar. De tomorosa. Mas ele tá se sentindo maravilhoso. Isso também é importante, né, Oni? A gente trazer essa mensagem pra todos os homens e pessoas que estão nos acompanhando. Se você tá se sentindo bem, segura o look, vale, né? É, esse é um ponto muito importante. Engraçado que ontem eu tava com um cliente, que ele falou assim, eu perguntei pra ele, e você tá gostando? Ele falou assim, Oni, o que você colocar pra mim, eu uso. Não precisa nem perguntar. Por mim, eu nem tava comprando roupa. Mas pode, 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 pode colocar o que eu uso. Eu falei assim, não, eu tô perguntando porque você tem que se sentir. Olha no espelho, se olha no espelho, o que você tá achando? Você tá achando bonito? Tá se sentindo bem? Porque ali tem a ver com a nossa autoestima. Quando a gente se sente bem, a nossa autoestima eleva. Então a gente se sente mais confiante. E lógico, isso vai afetar positivamente o nosso trabalho e a nossa vida pessoal. Ai, gente, que bacana, viu? Bom, tem imagens, Oni, pra gente comentar? Tem? Se tiver, a gente já pode compartilhar imagens, tá bom? Vocês já podem colocar aí pra mim, mas o Oni também trouxe algumas peças coringas, né, Oni? Que você separou pra gente compartilhar com o pessoal aí de casa. Vamos lá, pega pra mim a primeira. Aqui, nós trouxemos algumas dicas de peças que vão ser versáteis, né? Vão ser versáteis e vão ser elegantes também, ao mesmo tempo, vão, vai ficar bom pra vários estilos. Eu trouxe aqui algumas peças aqui da Lázaro Feitosa, que é uma marca que... Um abraço, Lázaro. Recentemente, ele lançou a marca, né? Sim, sim. Um beijo, querido. Uma marca muito boa, uma marca pioliense, que eu gosto, pra gente valorizar o que é nosso e de qualidade, né? E aqui, eu trouxe, por exemplo, essa calça de sarja. Esse aqui é um azul marinho, tá? É uma calça que você coloca qualquer cor, praticamente, aqui de camisa. É tipo um preto. É. Na verdade, isso aqui, o azul marinho, pro homem, ele combina até mais com o preto. Ah, é? Olha que bacana, gente. É bem interessante. Então, por exemplo, eu tô com uma calça também um pouquinho mais escura, é muito versátil pro homem, tá? Então, você coloca qualquer cor aqui, praticamente, em cima, que seja camiseta, polo ou camisa social, vai combinar muito bem. Então, desde uma camiseta com tênis, a uma camisa social com blazer... Pode também. Vai dar certo. Então, o homem tem que ter uma calça... Uma calça de sarja. Sarja. Azul. Azul marinho. Num guarda-roupa, tá aí? Tem que ter. A mulher tem que ter aquele pretinho básico. Tem que, é. Então, o homem tem que ter uma calça de sarja azul. Presta atenção, Henrique. Tá vendo? A sua é azul marinho, Henrique. Olha aí. Inclusive. Sim, é azul marinho. Henrique, eu tô achando que tu é muito ligado na moda aqui. Ó, o Henrique tá com tom sobre tom, a calça azul escuro. Vem cá, Henrique, mostra aqui o pessoal de casa. Olha aí, olha aí, ó. A calça é azul marinho e a sarja também, né? E a sarja também. Então, você tá... Tu é da moda, Henrique. E o tênis branco. O tênis branco que é muito versátil, é um tênis que vai combinar com ali com praticamente todos os looks, combina com todas as cores também. Então, o tênis branco é muito bom. Eu indico demais. Parabéns. Olha aí, Henrique ficou vermelho. O Henrique é o Henrique vermelho. E aqui, Stefano. Ó, gente, ó, o Oney tá mostrando a calça, mas eu também tenho um modelo aqui, um modelo que também já tá... Menino, ele é todo estiloso, né? Dificilmente a gente vê ele sem terno. Aí eu disse, gente, como é que a gente vai pegar fotos dele? Eu disse, Dani, no Instagram dele só tem foto de terno. O Wesley, vem cá. Hoje ele aceitou, topou vir aqui. Vai tá junto com a gente, meu querido. É, tem nada não. Deixa eu te agradecer, te dar um abraço. Já desejando um feliz dia dos pais, esse papai querido. Senta aqui com a gente e hoje ele aceitou fazer... Como que a gente... É igual a mulher mesmo, né, Oney? Fazer o... Isso, até transformação, consultoria de imagem, né? Consultoria de imagem, né? Porque mulher, ela liga muito aquela questão de cores, né? Sim, sim. Com homens da mesma forma ou não? É com homens. A gente acha mais interessante ver, assim, o significado das cores. A combinação das cores, tá? Existe, sim, o teste da paleta de cores pro homem. Mas a gente prefere ver mais a composição e o significado das cores. Wesley, obrigada por você ter aceito aí o nosso convite de vir aqui. Perfeito. Você que é, vive do trabalho e sempre com aquela vestimenta, terno, né? Dificilmente a gente vê você com um look diferente. Como é tirar essa armadura? Eu digo armadura porque às vezes que a gente é o que a gente... Como é, Wesley? Bom, pra mim é super natural. Olha, só um bom dia especial a todos os nossos telespectadores aqui do programa e agradecer pelo convite. Bom, pra mim é super natural, até porque antes de ser jornalista, eu sou um cidadão, era uma pessoa que sempre gostei de roupa leve, eu jogava voleibol, então eu andava muito era de bermuda, choque, camisa regata. Então a minha vida sempre foi muito sol e não tenho problema em relação a isso. Agora, lógico, a gente termina vestindo a armadura diariamente, que é a nossa missão. E no meu caso, a minha missão começa logo pela manhã, nove da manhã, já tô na rua muitas vezes e quando eu vou terminar, às sete da noite. Então eu tô quase que ali o dia inteiro dessa forma. Então, agora, pra tirar é rapidinho, não tem problema. É rapidinho, né? É, Onem, mas tipo, dá pra mesclar, tipo, o trabalho com uma outra vestimenta, mesmo sendo necessário ele usar sempre um terno, mas ter, assim, algo diferente? Porque o Wesley é super estiloso. Sim, sim. Inclusive, eu já estava elogiando aqui ele antes de iniciar. Olha só, adorei a camisa. Muito bonita, eu gostei também, gostei bastante. Muito bonita. Um ponto que eu sempre falo, que eu sempre falo que é um dos pontos mais importantes da moda masculina é o caimento. Ah, é? É, o caimento. A roupa não precisa estar apertada, apertada não fica legal e nem folgada demais. Mas quando ela acompanha o nosso corpo, isso torna interessante. Olha que bacana. Tem que ver que o Wesley, por exemplo, usa a roupa ali acompanhando o corpo dele, né? Sem apertar, acompanhando o corpo dele no caimento correto. Isso é muito interessante. Essa camisa tá muito bonita, Wesley. Ô, Nick, se você for fazer, já começar aqui com a consultoria do Wesley, como que começa? Perfeito. Antes da gente iniciar... Pro Wesley que tá aqui hoje como meu parceiro, né? Mas pra você, homem, papai, que tá aí também, a gente tá trazendo essa novidade pra você. Pra, claro, te ajudar e também incentivar você, né, Wesley? Você que veio aqui, aceitou o nosso convite, mostrar que o homem também pode se vestir bem, se sentir à vontade, sem preconceito, né, Wesley? Claro. E detalhe, você tem uma ideia, eu vou trazer uma curiosidade, talvez você não saiba. Na década de 80, eu tô com 56 anos, então na década de 80, meus 18, 16, 17 anos, eu fui modelo de manequim. Olha, mas tem em todo porte. Então, naquela época em que quem fazia isso era taxado de tudo que você puder imaginar no mundo, eu já fazia esse trabalho, entende? Então, pra mim, é até que normal. Eu procuro tomar muito cuidado, por exemplo, quando eu me visto, em saber se a paleta de cores está combinando, pelo menos. Olha que bacana. Se há uma quebra, por exemplo, ali, porque às vezes uma quebra de cores é fundamental pra também chamar atenção pra um determinado ponto que você queira. Isso. Então, são coisas que eu já adoto no meu dia a dia, lembrando lá atrás, 1980 e alguma coisa. Adorei. Agora, eu não tô atualizado. Mas é hoje, hein, Onem? É hoje. Ó, a gente começa hoje e a gente vai dar continuidade. Perfeito. Tá bom. Depois eu quero ver, Onem, como a gente vai ver, tá certo? Já quero até pedir aqui parceria com o Lázaro, que eu quero que a gente grave lá, tá? Viu, Lázaro? Você tá me assistindo. Eu quero que a gente grave lá pra gente mostrar aí essa combinação, essa mudança aí junto com o Wesley também. Quero ver o Wesley nas ruas também, sem um terno. Excelente. Perfeito. Fechado, Wesley? Assim? Tranquilo. Fechado, viu? Bom, Wesley chegou pra sua consultoria. Qual o primeiro passo, como qualquer outro papai aí também esteja junto com a gente? Ótimo. O ponto que eu sempre falo pros homens é o seguinte. A gente começa a consultoria não comprando roupas. Não é comprando roupas. Olha só. É primeiro sabendo qual que é o seu estilo. Porque cada um de nós temos o nosso estilo, né, Wesley? Cada um de nós... Eu sempre falo que eu sou um ser humano único. Então, todos nós somos únicos, né? Então, o primeiro passo é eu sentar com o cliente. Eu converso, faço diversas perguntas pra entender mais sobre a vida dele. Então, antes eu fiz algumas rápidas perguntas pro Wesley. Porque a gente consegue entender qual a sua personalidade. Por quê? Porque a nossa personalidade, ela está ligada ao nosso estilo, pessoal. Então, a gente tem que entender qual a nossa personalidade, quais são os lugares que a gente vai, os lugares que nós gostamos de ir, tá? E também entender como é o nosso trabalho. Por exemplo, o Wesley, ele diz que gosta de um roupo mais espojado, gosta de bermuda. Porém, o trabalho dele é um pouco mais... Formal, né? Pede essa formalidade. E olha só, ele falou, disse, não, Stephanie, eu gosto mesmo desse estilo mais leve. Só vejo o Wesley de terno, tá vendo? E ele é outro Wesley, né? Exatamente. Totalmente diferente. Isso. Então, a gente tem que entender que existem esses pontos. Então, a gente tem que se apresentar de acordo com como o trabalho pede. Mas a gente pode dar toques da nossa personalidade, do nosso estilo, tá? Com certeza que permite isso, né? Então, vamos lá. O que é que eu percebi? Wesley, usa roupa no caimento, correto? Ó! Ele se preocupa com as cores, mas existe um ponto que nós podemos melhorar aí, que é algo que eu percebi. O que seria? Então, ó. É um ponto que os homens erram bastante aqui no Brasil. Ah, é? É, é sobre a questão da gravata. Ah, é? É. O correto, Wesley, é... Olha aí, pessoas que gostam de usar gravata. Olha, ó, o Pepe tá só de olho aqui também, ó. O Pepe tá de olho. Ó, é, lógico. E isso, lógico, parabéns, né, Wesley, porque já se veste muito bem, né? Então, esse é um ponto que vai melhorar ainda mais a imagem dele. A gravata, Wesley, o correto, na verdade, é que a gente utiliza a gravata mais escura que a camisa. Ah! Tá? Então, por exemplo, se nós estamos utilizando uma camisa clara, eu venho com a camisa rosa um pouquinho mais chamativa hoje, né? Levemente. Então, o ideal é que a gravata seja mais escura que a camisa, tá? Esse é pelo código de etiqueta masculina, até por uma questão... Não sabia. Isso, até por uma questão de composição, a gravata fica melhor quando ela é mais escura que a camisa, tá? Tá aí. Gostei, viu? E, ó, gostei que você veio de rosa também pra quebrar esse tabu de que homem não pode usar rosa. Pode usar o que quiser. Com certeza. Pode usar o que quiser. Com certeza. A gente saiu de flor e de lá em casa, eu disse, meu Deus do céu. Eu tenho uma gravata rosa que eu acho linda. Olha aí! Olha aí, excelente, excelente. A rosa com branco, por exemplo, cai muito bem. Muito bem. Parabéns. Gente, eu tô achando que o Jorge, ele já é entendido da moda. Ele já é da moda. Agora eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pra o senhor. Porque é o seguinte, às vezes, a gravata, por exemplo, as pessoas às vezes dizem o seguinte, ó, essa gravata é antiga, porque é daquele modelo que ela vem aqui e abre, ela é compridona, né? Já a outra, aquela fininha. Tem realmente uma certa, é mais antiga, lhe torna mais velho dessa forma ou não? Excelente pergunta. Olha só, tá vendo? Ainda bem quando eu tô aqui, minha gente, que eu não ia perguntar isso. Com certeza. Ele já é antenado, né? Excelente. Então, a moda, ela é cíclica, né? Mas eu sempre falo que a gente tem que ter o nosso estilo pra gente entender, pra não ficar refém da moda, né? Então a moda hoje fala que é uma coisa bonita que há três meses fala que não é mais. Que não é mais, pois é. Então, assim, sobre a questão da gravata, sempre o ideal é você utilizar a gravata seguindo a sua proporção de corpo. Então, por exemplo, você tem muito ombro, né? Assim como eu também, a gente tem um porte físico, a gente tem muito ombro. Então, o interessante é que essa gravata seja pelo menos um médio padrão, tá? Não seja aquela fina, porque fica desproporcional ao seu biotipo. Entendo. Tá? Então... Na gravação, a gente vai ter que mostrar essa diferença, viu, Dani? A gente vai mostrar essa diferença. Wesley, você tem esses modelos em casa, não é? Tem, tem sim. Então, ele vai levar e a gente vai mostrar, porque a gente vai ter que trazer esse depois aqui. Excelente. Viu, Andem? Perfeito. Tchau.